Em todas as regionais do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agricultura do Paraná, os portões estão fechados e uma placa discreta informando que para prevenir o coronavírus, atendimentos somente online. O gerente da Regional de Pato Branco, que atende 42 municípios, explica que a medida é para ajudar o público e também os colaboradores. Nós temos o canal pelo site, na parte de e-mail lá, fale conosco. Qualquer pessoa, qualquer cidadão que queira entrar em contato com o CREA, pode entrar em contato lá e vai registrar o número de protocolo. Então, isso fica registrado com a data do contato feito. É do estado todo, começou desde ontem, em todas as nossas oito regionais, 35 inspetorias. Esta cooperativa de crédito também tomou medidas para impedir a proliferação do coronavírus. Parte dos colaboradores da diretoria passou a trabalhar em casa. O atendimento ao público é escalonado. Só entram de 10 em 10 nas agências. Por chamada de vídeo, o diretor Fábio Burilli explicou algumas medidas, como atendimento diferenciado aos idosos. Nós estamos colocando um horário diferenciado para atendimento dos aposentados, começando a atender os mais cedo, que é um grupo de risco, e também tendo alguns cuidados de afastamento das mesas, cadeias de espera, nas nossas agências. Nas agências também, nós vemos férias coletivas para boa parte, um terço das nossas equipes entram em férias a partir de hoje. E em Santa Catarina, as nossas agências, por um decreto do governador, nós acabamos seguindo totalmente as orientações, mas e fechamos. Nós não estamos atendendo, então, no Estado de Santa Catarina.